Porque eu acho que vai ser hype e já tem 1 milhão e 500 mil views. Pra quem fala, ah, esse jogo vai ser flop, flop. Que jogo flop é esse que o trailer bate em 1 milhão e 500? Em 4 dias. Tá ligado? Eu vou ter que fazer o react aqui. Vou ter que fazer esse react. Então vamos dar uma olhada aí como vai ser. Eu vou deixar o som um pouquinho alto aí pra gente. Eu vou ficar calado. A gente vai ouvir aí, ó. É da Firelight, Elite Games, Elite Games, Bora, vamos lá. React aí. Eita, tá alto pra caralho. Ó. Eita, eu não tenho. Não tenho. Queria muito. Pode vir pra mim. A Heavy devia vir pra mim, cara. Olha eu. Ah, o meu macaco aí, ó. Fala dele. Toma. Toma. Dá-lhe. Pau. Hum. Caralho, meu macaco tá em campo, porra. Caralho. Bonito, hein, mano. Acho que foi 2 milhões aí de investimento pra fazer isso aí. Ó a Raven. Podia vir pra mim. Digo mesmo. Tô passando mal, ela. Olha, olha, vai. Caralho, meu macaco é... Oxi. Mostra o meu macaco é ação. Olha ele, olha ele. Na nuvem voadora do Goku. Ih. Toma. Faltou o Paz Relique ali. Hum. Caralho. Caralho. Ficou puto. Ih. Nossa, Super Sayajin. Ó eu. Toma. Cadê o mamaco? Ó ele. Toma. 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 Só o pau na boca dos outros. Ah, pegou mal. Pegou mal. Feito o que eu disse. Olha. Caralho. Kamehameha. Hadouken. Ó. Ah, velho. Cara, o trailer do jogo tá pica, viu, velho. Na moral, se você vem e sai e você quer jogar. Você não fica... Ah, não quero jogar, não. Você fica... Olha o Zabinimon. Ih. Olha ele. Inútil. Nunca usei. É, ele é bom. Ele é bom. Só que eu, né? Se permita, não usei ele muito. Download now, Dislight, cara. Já baixei. Foda-se. Mano, jogo muito bom. Trailer muito bonito. Assim, sinceramente. Quando o jogo lança... É... Como eu trago sempre, né? Jogos novos... O cara pega... É flop. Dislight é flop, Kai. Dislight não tá bom, não. Mano. Não é por nada, não, velho. Não é por nada, não. Mas como é que pode um jogo com 1 milhão e 500 views em 4 dias ser chamado de flop? O trailer do jogo. Ele já passou em downloads isso, tá ligado? Ele tem mais de 1 milhão de downloads. Tem quase 2 milhão. Eu acho que tem mais de 2 milhões já, mano. É absurdo. Os haters desse sumo aí. O cara disse... O haters do sumo é ridículo. Eu tomei no cu também. Incrível, né, mano? Aí minha mulher vai lá, dá um tiro. Pô. ML 5 estrelas, tá ligado? Aquele... Sem tiro. Aquela mulher, a Raven lá. Foda. Eu acho que a parada não é o hate do jogo, velho. A parada é eu, velho. Eu sou zicado em qualquer coisa que eu faço. Não tem como. Mas aí, vamos falar a verdade? Esse trailer, muito bom, tá ligado? Trailer bom pra caramba. É um jogo, né? Nipe Summoners War, Nipe Epic 7. Eu acho muito mais style Summoners War. Vale a pena? Você aí agora. Viu esse trailer comigo? Você tá vendo eu fazer conteúdo desse jogo direto. E não quer jogar o jogo por quê? Porque é vertical. Mano, até quando você acha que eles não vão botar um cliente pra PC? Até quando você acha que eles não vão colocar uma mudança pra ficar ou vertical ou deitado? Quando? Porque com essa quantidade de views e com esse dinheiro que os caras tão ganhando aí com esse jogo. Porque já até tiraram o meu dinheiro, botei uns 200 conto nessa porra. Mano, já já vai ter design até pra PS4, porra. Tá ligado? Pelo amor de Deus, pô. Eu acho que vale muito a pena jogar. Tá aí, ó. Olha os caras comentando. Os caras dizem, ah, é, botei... Isso não é... Mano, isso aqui, ó, ó, pica, pica. Muito pica. Absurdo. Absurdo. Me patrocina. É isso. Muito pica. É isso aí. Então, esse foi o React aí de This Light. Que é um jogo tão... Eu jogo na live todos os dias aí, pra quem não sabe. Eu tô gravando vídeo aqui, tá na live, tá... Pô, mas é pra galera do vídeo. É pra galera do vídeo, tá ligado? Porque eu tô gravando vídeo. Então, é... Eu também faço lives de Epic 7 e outros jogos aí, né? Na verdade, o foco principal da minha live tende a ser esses outros jogos. Mas de live, tá tomando, cara! É muito pico o jogo. Tá tomando conta dos negócios, cara. Tá tomando conta. A live era pra ser... Não consigo fazer live menos de uma hora e meia. Porque o jogo é viciante, cara. Eu vou dormir, aí eu tenho que pensar. Tenho que deixar farmando. Porque senão, o meu boneco, minha energia... Então é foda. É, o jogo é bom. Recomendo pelo menos jogarem. Para de criticar olhando. Joga e vê se é ruim ou bom. Você vai viciar. Confia. 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 Confia.